A MEC de agradecer a Deus, segundo a Luz do Peixe em Pernambuco, um jogo difícil, porque o adversário buscava a vitória também, um jogo muito complicado, não sabia, alguns desfaltos, mas vamos usar aí muitas contratações com o Ciselo para a gente reforçar, a equipe sabe parabéns de agora levantar a cabeça e tentar na última rodada sair com a vitória com o Ciselo classificado.